Em evento no Palácio do Planalto, o presidente da República, Michel Temer, assinou hoje um termo aditivo que autoriza a migração de 240 rádios AM para a faixa FM. Entre elas estão as rádios CBN Cuiabá e Cultura de Cuiabá, emissoras que fazem parte do grupo Gazeta de Comunicação. Os detalhes nesta reportagem de Oliveira Júnior. A medida atende a uma demanda antiga dos empresários e entidades ligadas ao setor de rádio, principalmente de emissoras do interior. Conforme destacado na solenidade, a faixa FM tem vantagens em relação a AM, entre as quais melhor qualidade de áudio, redução de custos de operação e manutenção e integração com aparelhos digitais como tablets e celulares. A migração das rádios AM para a FM foi deflagrada por meio de um decreto assinado em 2013. De acordo com o governo federal, 1.386 das 1.781 estações AM existentes no país já aderiram à migração, o que equivale a 77% das emissoras que atuam nessa frequência. Agora, as emissoras que assinaram o termo devem apresentar um projeto técnico de instalação das novas frequências e solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, uma permissão de uso. Para migrar à faixa FM, as rádios AM vão ter que trocar seus sistemas de transmissão de sinal, que inclui transmissores, antenas e equipamentos auxiliares. Porque os senhores, nos seus municípios, poderão prestar um relevantíssimo serviço ao país, na medida que divulguem, convenhamos, os atos de governo, como este no dia de hoje, mas outros tantos que importam, devo dizer muitas vezes, numa certa, uma ou outra ideia de sacrifício, mas que sacrifício não é. Porque logo depois, nós veremos que os atos e gestos tomados pelo governo, com apoio de todos os senhores, certas e seguramente, resultarão em benefícios ímpares para todo o povo brasileiro. O grupo Gazeta de Comunicação foi representado nesta solenidade aí, pelo seu presidente, João Dorileu Leal, que você está vendo nessas imagens aí. A previsão é que tanto a CBN como a Cultura estejam operando em FM no início do próximo ano. A CBN vai para a frequência 98.3 MHz e a Cultura para 103.7. É a rádio AM ganhando um impulso muito grande. Por quê? Antigamente, a rádio AM é que dominava o Brasil. Aí veio a frequência modulada, a FM, numa competição com as AMs. Ficaram numa competição por muito tempo. E depois, as FMs dominaram o mercado, as AMs ficaram numa disparidade. Agora, com esse decreto do presidente da República, o que acontece com as AMs? Novos equipamentos, a tecnologia digital, elevando as AMs para a qualidade de FM. Então, vejam bem, elas estarão páreo a páreo. Então, a FM, ela vai para o grau, a AM vai para o grau de FM, qualidade total digital. Então, é a mesma coisa, inclusive, na frequência. Então, é revivendo a antiga rádio AM para o nível de FM. E a partir do ano que vem, essa CBN, Rádio Cultura, essas rádios resgatadas e com mais qualidade e, com certeza, com grandes programações.